Fala pessoal, antes de começar esse vídeo, gostaria de divulgar para vocês uma nova corretora para que você possa operar com criptomoedas, forex, índices e commodities, que é justamente a corretora da Big Bond. Essa nova corretora possui uma plataforma inovadora, segura e bem fácil de ser utilizada, com opções de operações que podem ser alavancadas em até mais do que 150 vezes, podendo assim dar para você excelentes rendimentos para suas operações. Para aqueles que tiverem interesse, o link para cadastro na corretora estará aí embaixo, na descrição desse vídeo, juntamente com o link do seu grupo no Telegram e também do seu Instagram. Tamo junto, galera, e agora vamos para o vídeo. Fala pessoal, um bom dia, uma boa tarde, também uma boa noite para você estar me acompanhando nesse momento. Para você que não me conhece, meu nome é Orlando, do canal Barba Trader. E no vídeo de hoje, estaré trazendo para vocês mais um vídeo de análise técnica no mercado de criptomoedas. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu sempre peço e recomendo que você se inscreva aqui embaixo, também ative as notificações para não perder nenhum conteúdo aqui postado. E também peço que você deixe o seu like e compartilhe esse vídeo para me ajudar com o meu trabalho aqui na internet. E dito isso, vamos diretamente para o gráfico técnico, no qual hoje analisaremos o comportamento de preço de mais três criptomoedas no mercado, que serão exatamente a SafeMoon, a WTC e também a DREP. E lembrando sempre, claro, que se você deseja ter alguma criptomoeda analisada aqui no canal, é só você deixar aí embaixo nos comentários que depois eu faço um vídeo analisando sua criptomoeda. E bem, começando aqui os trabalhos de análise com a criptomoeda da SafeMoon, esse é o tempo gráfico aqui diário, podemos perceber que realmente aconteceu uma fortíssima alta no seu comportamento de preço nos últimos dias. Percebe-se aí na tela que realmente aconteceu uma alta de mais do que 100% em dois dias de negociações. E também podemos perceber aqui que essa forte alta que está acontecendo, também rompeu esse topo anterior aqui no mercado. Então, nessa faixa de negociações, em que ele apresentou um rompimento e também tínhamos um volume de negociações bem interessante aqui acima da média, nós poderíamos ter uma boa posição comprada para esse ativo pensando aqui nesse tempo gráfico analisado. E para aqueles que compraram aqui próximo a essa região de rompimento, momentaneamente ele está tendo uma alta bem interessante e ele está se aproximando de uma referência aqui de topo anterior bem interessante, que é próxima aqui a essa faixa de negociações. Então, nessa região, de fato nós teremos uma região de referência bem importante para realizar os nossos lucros. Se você decidir então realizar seus lucros próximo a essa faixa de negociações e o preço também, claro, acabar chegando próximo a essa região, nós teremos aqui um lucro de mais ou menos 48% nessa operação comprada. E claro, também podemos aqui tentar apurar nossos lucros próximo aqui dessa faixa de negociações em que temos o nosso topo histórico. E aqui nessa faixa de negociações o lucro, inclusive, seria bem maior, seria aqui algo em torno do que 96% nessa faixa de negociações. E para você que deseja entrar comprado ainda com esse ativo, nós temos aqui então duas sugestões importantes para vocês. A primeira é que ou você espere uma formação técnica aqui de topos e fundos ascendentes, com você entrando assim na próxima oportunidade aqui em que o mercado apresente um rompimento de um topo anterior, caracterizando justamente uma continuação dessa tendência de alta. Ou então você pode optar por comprar próximo aqui dessa faixa de negociações em que ele apresente um rompimento dessas regiões. Então nessa faixa de negociações em que ele rompe essa resistência, você pode comprar também nessa região. Ou então você pode comprar justamente quando ele acabar rompendo o seu topo histórico. Por um motivo de segurança melhor na sua operação, é mais recomendável a compra no rompimento de um topo histórico, no qual quando sempre um ativo acaba rompendo o seu topo histórico, ele acaba perdendo a sua principal referência de resistência para o preço. Ou seja, o céu é o limite para esse ativo que acaba rompendo o seu topo histórico. Então essas podem ser as oportunidades de compras que você pode ter nesse tempo gráfico aqui analisado. Analisando aqui o seu tempo gráfico mais curto, o seu tempo gráfico de 4 horas, nós podemos perceber realmente aqui de uma forma mais clara essa forte alta que o ativo acabou tendo. E percebemos aqui com a ferramenta de retração de Fibonacci, que essa correção que aconteceu, ela foi justamente aqui na linha de 78% de Fibonacci, tocando inclusive aqui numa linha de média móvel, antes de acabar apresentando novamente um comportamento de alta. Só nessa retração de vela, pessoal, aqui nós tivemos uma alta de mais do que 50%. Então realmente nessa faixa de negociações se mostrou realmente uma operação comprada bem interessante para quem observou esse movimento. E também temos nesse momento um comportamento de preço ascendente, formando inclusive essa estrutura de mercado de alta rompendo esse topo aqui anterior. E nisso, nessa faixa de negociações também pode ser um ponto bem interessante para que você faça uma operação comprada. Porém, se lembre aqui, claro, que essa região de resistência está muito próxima aqui nesse ativo. Então mesmo você comprando aqui próximo a essa faixa de negociações e que ele apresenta um rompimento nesse tempo gráfico, nós temos bem aqui um pouquinho acima a resistência daquela faixa de negociações que colocamos aqui no gráfico técnico diário. Então muita cautela com a operação descomprada pensando justamente nessa questão dessa região de resistência. E trocando agora de criptomoeda e analisando aqui a criptomoeda WTC, esse é o tempo gráfico aqui diário, podemos observar aqui também uma fortíssima alta no seu comportamento de preço nos últimos dias. Porém, também podemos perceber aqui que após essa forte alta, o preço acabou encontrando uma resistência bem importante próxima aqui a essa faixa de negociações, no qual também podemos perceber topos anteriores próximos a ela. Então realmente, próximo aqui a essa região, tínhamos uma zona de resistência bem interessante que acabou invertendo a relação fundamental de oferta e demanda para esse ativo, criando então nessa faixa de negociações realmente uma concentração de oferta para esse ativo nesse tempo gráfico aqui analisado. E com isso, mesmo com o seu comportamento de preço ascendente formando aqui estruturas de mercados de alta, se mantendo acima das linhas de médias móveis e também com um volume explosivo de negociações no dia de hoje, é mais recomendável para você nesse momento uma cautela maior porque estamos observando aqui nesse momento uma forte força vendedora realmente atuando por esse ativo formando esse pavio muito longo aqui nesse gráfico técnico. Então é mais recomendável realmente você esperar o fechamento desse candle do dia de hoje ou então observar se ele vai formar novamente estruturas de mercados de alta rompendo topos e fundos anteriores para que assim você possa ter uma operação comprada realmente com um maior nível de assertividade nessa criptomoeda. Observando aqui o seu tempo gráfico semanal, a gente pode observar que realmente o comportamento de preço ainda apresenta um comportamento ascendente com a formação técnica clara de topos e fundos ascendentes. E também podemos perceber aqui que a linha de média móvel de 20 períodos está servindo nesse momento como um suporte bem interessante aqui para os preços. Então eventuais oportunidades aqui de compras ainda podem ser dadas tanto pelo rompimento de um topo anterior quanto também por eventual teste na linha de média móvel de 20 períodos dado que esse ativo ele ainda está formando estruturas de mercado de alta e como diz a teoria de Dow, ele estará assim até que se prove o contrário. E indo agora para a última criptomoeda a ser analisada nesse vídeo vamos para a criptomoeda da DREP esse tempo gráfico aqui diário. E nesse tempo gráfico o que podemos realmente notar aqui de mais interessante é a formação técnica de topos e fundos descendentes caracterizando então assim uma tendência de baixa para esse ativo nesse tempo gráfico aqui analisado. E também isso pode ser reforçado pelo fato de que nesse momento gráfico os preços também estão abaixo da linha de média móvel de 20 períodos. Porém, também perceba aqui que nesse momento com essa queda de baixa a linha de média móvel de 50 períodos está segurando momentaneamente essa baixa no seu comportamento de preço. Então eventuais pontos aqui de oportunidades de compras podem ser dadas tanto por eventuais testes aqui na linha de média móvel de 50 períodos observando o padrão aqui desse tempo gráfico e também pode ser dada claramente aqui pela formação de estruturas de mercado de alta rompendo realmente esse padrão aqui anterior de baixa e formando assim uma caracterização de um movimento de alta e você entrando realmente no rompimento de um topo anterior. Também, claro, é importante que você observe o volume de negociações acima da média para que você possa ter assim então uma operação comprada com maior assertividade na sua operação. E observando o seu gráfico semanal nós podemos perceber aqui que realmente após uma forte alta no seu comportamento de preço e após também percebemos aqui um nível técnico de sobrecompra muito forte no RSI e também no estocástico tudo isso então indicaria realmente que uma correção no seu comportamento de preço estava então muito próxima de acontecer. E podemos perceber aqui que essa correção aconteceu e ela foi buscar aqui muito próximo dessa linha de 78% de Fibonacci realmente como um suporte temporário para o seu comportamento de baixa dos preços. E podemos perceber inclusive que os comprados dessa região ou próximo aqui dessa região estão se dando muito bem aqui nesse momento lucrando algo em torno do que 43% em duas semanas de negociações. Próximas eventuais oportunidades para compras podem ser dadas tanto por eventuais testes que aconteçam aqui na linha de média móvel de 20 períodos ou então se você quiser realmente mais segurança para a operação comprada espere o comportamento de preço formar então topos e fundos ascendentes e aí você pode entrar então no rompimento desse topo anterior com também claro observando se o volume de negociações também está acima da média para que você possa assim ter uma operação comprada com maior nível de assertividade nesse tempo gráfico aqui analisado. E bem pessoal essa era a análise que eu queria passar para vocês hoje se você ainda não é inscrito aqui no canal se inscreva aqui embaixo deixe também um like e um comentário sobre o vídeo e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!